Eu jamais quis deixar você ir Mas quem de nós poderia saber O quanto difícil ia ser Não tem sonhos pra compartilhar Aquelas palavras não saem da minha cabeça Embora eu queira que você se esqueça Pra gente pintar um novo momento Um recomeço já sem sofrimento Vou aonde for pra te encontrar Temos horizonte além do mar Ainda temos tanto amor pra dar Mesmo com medo eu quero me aberturar E ficar, e ficar Me dê um sinal do que eu devo fazer Ficou, magia, me diz aí Pra deixar ser o que tem que ser Só eu e você Eu e você Eu e você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau